o pessoal bom dia olha aí ó nós fizemos um pescador a pegar o material caiu nesse poço e me parece que na primeira tentativa nós conseguimos pegar levantar aqui a estrutura para gente ver se realmente deu certo o pescador e se funcionou eu acredito que pelo peso do material deu certo então vamos torcer para ter acontecido a pesca aqui graças a deus pegamos aqui a primeira tentativa o pescador pegou para levantar o pescador pegou a bomba é o secretário eu vou desfuncionar eu quero que tem um secretário desse é rico vamos colocar aquela chave vamos colocar a chave pedroga pega a chave aí vai colocar ela pegou pelo varão eu quero que tem um secretário desse é rico eu vou descer a ela olha aí que beleza graças a deus se o homem ganhar cinco salários bota dez deu certo na primeira tentativa bota pra dez e deu um carro mais novo que beleza que beleza aí o pescador fabricação caseira pesquisa nossa fomos pesquisando e tá aí a bomba e engaiou no barco no coelho e segurou a bomba de primeira sem luz sem nada que beleza é então olha aí mostrar um detalhe aqui ó como ele prendeu o varão prendeu mordeu o varão e mordeu a peça mordeu o trabalho foi feito nem precisou do gatilho de baixo que nós fizemos também um gatilho para prender a liguinha do dinheiro de rolar dinheiro o varão ou a lua e nós vamos divulgar esse material aqui para tirar outras pessoas da do aperreio é isso aí pessoal vamos puxar o resto do material no final a gente vocês valeu